Na palavra de Deus que cura os relacionamentos envenenados E nós queremos, então, pensar nesta noite nos venenos que matam o relacionamento da família E queremos destacar, enfatizar, que é a solução, que é a salvação Antídotos na palavra de Deus que cura Neia, este primeiro veneno, é um veneno extremamente terrível Eu preciso tomar muito cuidado Neia, que veneno é este, Neia? Terrível Pode falar? Esse veneno, ele se chama individualismo E ele é um veneno que mata aos pouquinhos Nem percebemos, aos pouquinhos ele vai matando Ele tem origem no egoísmo E alguns dos sintomas são, só pensa em si mesmo, nas suas necessidades, na satisfação dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos E a consequência é o afastamento de cada um que vive neste lado Afastamento E é um veneno terrível E é um veneno muito presente nos dias atuais Na pós-modernidade ou na ultramodernidade, como alguns já estão dizendo que nós estamos vivendo Cada vez mais o individualismo está se acentuando E às vezes as pessoas estão cercadas dentro de casa, mas estão ilhadas Estão sozinhas, solitárias Cada vez mais os filhos estão se trancando dentro do quarto, com TV, com internet Cada vez mais, também, marido, esposa, os pais estão se trancando dentro dos seus escritórios, dentro dos seus quartos E muitas vezes cada um está pensando tão somente no seu umbigo, na sua vontade, no seu querer, no seu meu prazer Extremamente perigoso O individualismo Mas a solução nega Qual é o antídoto nega? Está aqui, está aqui, está aqui Qual é o antídoto? Amém O antídoto está lá, em 1 Coríntios 10, 24, em Atos 2, 42, 4, 42, em Filipenses 2, 1 e 3 Vamos ver? O antídoto chamado? União União Companheirismo Esse é o antídoto União e Companheirismo É o antídoto contra o veneno chamado individualismo Ninguém busca o proveito próprio Antes, cada um o que é de outro E perseveraram na doutrina dos apóstolos E na comunhão, e no partido pão, e nas orações E era um coração e a alma da multidão dos que criam E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria Mas todas as coisas vieram comuns Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão do Espírito Se há alguns entrinhados afetos e compaixões Completar o meu gozo Para que sintase o mesmo Tendo o mesmo amor Com o mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa Amém Aí está a cura Aí está o antídoto que pode curar Esse veneno chamado individualismo Considerar as opiniões daqueles que estão com você Do seu cônjuge, do seu filho Aquilo que nós falamos ontem Para ouvir com atenção O que ele tem a dizer Se atende para as suas necessidades Às vezes, amados São coisas tão pequenininhas Que a gente pode fazer no nosso dia a dia Mas que vai gerar toda uma cura Para outros aspectos da nossa vida Precisamos, cada um Estar procurando Satisfazer a necessidade do outro Eu acho que a palavra que se encaixa bem Aqui no exemplo Seria servir Servir um ao outro dentro do lar O filho saber como é que pode servir a mãe Se atentar para ela Ser um filho mais prestativo Mais presente Mais obediente Que é um desafio para os filhos de hoje A mãe também mais atenta Às necessidades Às emoções dos seus filhos Enfim, quando uma família se reunir Aí é ao redor Desse um título Aplicando esse título Na vida dela Com certeza A cura Adivinha E aqui eu coloquei Uma observação Que coloquei aqui o seguinte Se nós queremos ter uma vida familiar Que vale a pena Busquemos o interesse Um dos outros Eu vou me doar Para que ele seja abençoado A visão deve ser essa Amém Alguém já disse Que a união Faz A força Quando nós estamos juntos Nós somos Mais fortes Uma família unida É mais forte Amém Nós estamos Na era Da informática Nós estamos Na era da informação Mas parece uma contradição Em plena era Da informática Em plena era Da globalização Das informações Constantes Do bombardeio De conhecimento Nós temos um veneno Terrível Dentro das famílias Que tem matado Que veneno é esse? Cuidado É perigoso É mental É mental É perigoso Cuidado Que veneno é esse? Esse veneno é muito conhecido Por todos nós E olha Esse veneno Tem envenenado Muitos lares Se você parar E se atentar Um pouquinho Você vai ver Que de repente Até o celular Pode ser envenenado Por ele Né É o veneno Da falta De comunicação Um veneno Terrível Segundo alguns estudos Que foram feitos Esse veneno Ele é letal Gera morte Nos relacionamentos E alguns dos sintomas São isolamento Falta de interesse De compartilhar Experiência E vivência E essa falta De transparência E também A mentira E é uma grande Questão Que É preciso Haver Conversa Não pode haver A falha de comunicação Havendo falha De comunicação Todo projeto Chamado família Estará Fadado Ao fracasso É terrível E é interessante Quando nós vemos A questão De que o primeiro casal Que foi envenenado Houve falha De comunicação Se ela tivesse Comunicado Acerca da tentação Que teve Com a serpente Não Ela não teve Comunicação Com Adão E deu O que deu Mas há Há uma solução Na palavra de Deus Para isso Há um antídoto Chamado Diálogo e verdade Amor 3,3 Efésios 4,25 É preciso dialogar Sempre a verdade O diabo é o pai da mentira Deus é o pai da verdade Jesus disse Que é a verdade Ele diz Conhecereis a verdade E a verdade Luz de Betalá João 8,32 E ele também vai dizer João 14,6 Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Diálogo e verdade Vamos ver Os textos bíblicos Porventura Andarão dois juntos Se não estiverem De acordo É fácil Andarem dois juntos Sem acordo Mas impossível Né Por isso Deixará a mentira E falai a verdade Cada um com o seu próximo Porque somos Membros uns dos outros E nós temos também Provérbios 18,21 Que fala A respeito Da morte e da vida O poder da língua Ele pode gerar Tanto morte Quanto pode gerar Também vida Nós podemos Tanto abençoar A vida do nosso cônjuge A abençoar A vida do nosso filho Né Com as nossas palavras Como também podemos matar Podemos Nós vimos ontem Podemos matar sonhos Ideais Né Então nós precisamos Também aprender A nos comunicar A expressar Aquilo que nós estamos sentindo Com amor Né Às vezes existe Uma forma de Conversação De diálogo Tão rude Entre os familiares Às vezes nós Falamos um com o outro Mas de forma tão áspera Nós precisamos Em tudo na vida Colocar um tempero Chamado amor Esse tempero Não pode faltar E o que diz respeito À comunicação Também Precisamos falar As verdades Que precisam ser ouvidas Mas sempre com amor Existe aquela pessoa Que diz Eu falo a verdade mesmo Não estou nem aí Quem se doer Né Que se resolva Só que as coisas Não são assim Nós sabemos A palavra nos instrui De outra forma Nós vivemos Segundo esta palavra E nós sabemos Como ela nos tem orientado Que tudo aquilo Que nós fizermos Devemos fazer Em amor Então vai dialogar Falar aquilo Para o marido Que entristece você Que precisa ser mudado Ou aconselhar o filho Faça ele novo Sempre com amor Né Sempre tentando Falar com amabilidade Né E com certeza Você será ouvido E o diálogo É aquela questão Eu falo Mas eu ouço E se eu falo Eu também preciso Ouvir Estar disposto A ouvir O que eu preciso Ouvir Existe uma coisa Que é muito interessante No relacionamento Conjugal Que as mulheres Amam fazer E que os maridos Deveriam compreender Mais Exercitar mais Ter mais Paciência O que que seria Que as mulheres Gostam de fazer Conversar Discutir O que De relação Ao microfone Comunicação De relação Discutir Nós gostamos Leradas E discutir E as vezes Assim Há um momento Certo E aquela questão Falha a verdade Com doçura E na hora Certa E as vezes O cônjuge Errou Mas nem a hora De dizer Olha você Quebrou isso Porque você Agiu de forma imprudente Não fale naquele momento Aquele momento Está de cabeça quente Você está falando A verdade Na hora errada A palavra de Deus Diz que há um tempo Determinado Para todas as coisas Sempre Diálogo e verdade E sempre Existe o melhor momento Para dialogar Para falar as verdades Eu ia até Colocar algumas coisas aqui Existem três perguntinhas Que nós precisamos fazer Quando vamos Falar A primeira O que eu vou falar Será que aquilo Que eu vou falar Vai edificar? Será que aquilo Que eu vou falar Vai acrescentar? Segunda pergunta Como vou falar? Provérbios 15 1 diz A resposta branda Desvia o furor Mas a palavra dura Suscita a ira Aquilo que eu falei ainda Agora Como falar sempre com amor O tom muda O sentido da frase E em terceiro lugar É hora de falar? As vezes o marido Chega Cansado Exausto Teve um dia difícil No trabalho Tudo que ele quer agora É uma mulher amada É o conforto do lar É o carinho E aí o marido chega E vai em cima dele Aconteceu isso Isso E isso Coisas necessárias Que precisam ser ditas Talvez sejam coisas necessárias Que precisem ser ditas Mas aquele não é o momento certo Vamos esperar Respirar Descansar Se refazer Aí sim Depois a gente conversa E a gente vai perceber Que a nossa conversa Nosso diálogo Vai ter muito mais Produtividade Produtividade Depois disso Outra coisa também Aí E colocando isso aí O seguinte A palavra que Deus diz Em Provénios 25,11 Que Como a maçã de ouro Em salvas e pratas É a palavra dita A Seu tempo Preciosa Se revele Através da comunicação Agora Para as mulheres Vai um recadinho aí Muito importante Pode ser para os homens também Provénios 21,9 Diz assim Melhor é morar No canto de um helado Do que junto com uma mulher lixosa O autor aqui Ele está dizendo O sábio Ele está dizendo A melhor é eu morar Lá na beirada Do meu Do meu Telhado Exposto ao sol Ao calor Ao frio À chuva Morar lá Do que com uma mulher lixosa É terrível Então nós precisamos realmente Usar a comunicação E sempre ao nosso favor Vamos Ok, então vamos lá Porque o relógio não para E se parar Mas você precisa levar O relógio Vamos lá Vamos lá Outro veneno terrível E esse veneno Deus abomina A palavra de Deus Abomina Esse veneno Que veneno é esse? Cuidado com esse veneno Esse veneno É contagioso Esse veneno Ele tem a minha cor preferida Verde Mas ele é terrível Posso falar o nome dele? Pode falar É o veneno da crítica Da murmuração Terrível Sabe quais são alguns dos sintomas desse veneno? Ele nos leva a ver sempre o lado ruim das pessoas Ele nos leva a ver sempre o lado ruim de todas as coisas Ele só viu o erro Só tem defeito Nunca nada está bom O outro sempre é culpado Eu nunca tenho culpa de nada Ele não As coisas estão assim Porque ele não coopera O pai é o filho É a filha É o pai É a mãe É o marido É a esposa Né? Ah, mas a esperança Sim, a esperança A esperança para o filho Tem um título muito bom